Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Sérgio Amaral, Belo Trabalho. Hoje o Sérgio está toneando as rodas da miniatura do caminhão de fazenda. Ele já fez alguma aqui. O caminhão de fazenda são rodas raiadas. Ele faz tudo aqui no torno. Então ele está fazendo ali mais. E vamos mostrar o passo a passo de como fazer as rodas das miniaturas de caminhões de fazenda. Vocês podem ver ali, são tudo na medida. O caminhão de fazenda. Ele está ali assiando o formão. Vai continuar aqui no torno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Anteriormente eu mostrei as rodas que estavam sendo coladas, estavam no sartén, para fazer esse trabalho. Ele deixa 24 horas lá no cajete rolando, depois coloca no torno e começa a fazer as rodas. E agora o que tu vai fazer, Sérgio? Furar para os raios. Tirando aqui. Sim. Olha. Marca e fura. Aham. Então vamos lá ver ele furar. Olha, isso aqui tem uma visita. Ai, ai. Ah, minha manhosa. Ai, que manha. Vem atrás. Ela vem ver onde é que a gente está, o que está fazendo. Esses pets querem estar sempre perto da gente. Aqui tem outra. O Sérgio deixa ali uma serragem. Ela gosta de dormir aqui quando está no torno. Ela adora o barulho do torno. Vem dormir. Aqui tem mais duas rodinhas prontas. E ali ele está medindo, né, Sérgio? Isso. Para botar os raios. Dividindo os raios. São quantos raios? Oito raios. Oito raios. Faz uma cruz primeiro, né? Isso. Aí depois divide o meio da cruz e depois os meios. Do meio dos meios. Sim. E ali ele já marca, né? Tudo marcado. Ó. Tudo marcado onde é que vai cada raio. Para fazer o furo. Marca o centro também da roda aqui. Sim. E passa para cá. Mostra lá aquele lá. Aquele lá, ó. Já está com os raios. É. Ó. Tudo marcadinho. Ali, ó. Ali ele está marcando o centro. Para fazer o furo. Pois marca. Passa tudo para cá. É. Já está riscado ali. Senão não fica na linha certa. Um serviço, né? De paciência. Para ficar bem feito. Vou dar uma pontadinha aqui para a broca não escapar. Não correr da marcação. Ó. Mais isto. Ó. Dá trabalho. Mas é muito bom de fazer. É. Quem gosta de fazer, né? Um trabalho manual. Depois de pronto. É uma satisfação. Um trabalho de paciência. Mas é gostoso. É um relax. Para. Para a mente. Marcadinho. Olha, ele atravessa ali. Para passar o saio. Ó. Que numeração é essa broca, Sérgio? Cinco milímetros. Cinco milímetros. Fiz os raios com cinco. Quem é? Os raios. Eu fiz também. Não é pau de... Não é espeto desse raios aqui. Tu fez tudo do torno também, né? Ali está furando. Então, vão ter oito furos. Porque são oito raios. Aí no centro aqui. É só a pontinha da broca. Para não atravessar. Para não pegar no furo do eixo. Tá. Para ficar firme, né? Só um encostadinho. É só um certo E aí E aí E aí E aí Agora vai para o torno novamente? Vai para o torno colocar os eixos Os eixos não, os raios Os raios Então vamos para o torno novamente Aqui está Os raios Aqui no torno é bom marcar sempre o mesmo lado Aqui Sim Bota uma fita crepe ali Marca ali para botar sempre do mesmo lado Aí ele não vai sair do centro Sim Se virar, sabe que virou já muda Já sai do centro Sim Então aqui estão os raios que ele vai colocar Como ele disse Não é palito de frasquinho Ele mesmo fez É Olha, ele vai colocar um pouco de cola instantânea Peguei de cola na ponta Aham Basta, não precisa mais Ah, tem que lixar Não esquecendo da lixa Agora ele vai ali Então Para lixar Para deixar bem lisinha Agora Coloca ali um pinguinho de cola Coloca ali um pinguinho de cola Coloca ali um pinguinho de cola Acachadinho Vamos para outro Vamos botar assim em linha Sim Para não forçar algo Certo Para o centro Para o centro, né Então Coloca ali um pinguinho de cola Primeiro, né É para dar apoio no biolo Ah, sim Então Ele já fez as quatro linhas Vamos lá Para o resto Agora Tá, pessoal A gente termina esse vídeo aqui Para não ficar muito longo E já retornamos A parte dois A parte dois Para terminar aqui As rodinhas Gratidão Já retornamos em outro vídeo Gratidão a todos Gratidão